A Caldense não conseguiu avançar na Copa do Brasil. No início da noite de ontem, enfrentou o Curitiba no estádio do Dr. Ronaldo Junqueira e não conseguiu parar o coxa. Nem bem começou o jogo e aos dois minutos, já já experimentou de longe e guardou a bola na gaveta do gol de Gilberto. Após uma troca de passe na intermediária, a zaga não viu o Robinho entrando sozinho na área e cara a cara com o goleiro, deu apenas um toque para marcar o segundo do coxa. Depois de um torcedor invadir o campo para protestar e pedir reação do time, os jogadores acordaram. Com isso, as oportunidades começaram a surgir, mas os atacantes não foram eficientes. Quando acertavam o gol, o arqueiro Vanderlei entrava em ação. Ao final do primeiro tempo, a melhor oportunidade da Caldense. Carlinhos fez falta dentro da área no Tardelli. Pênalti no pé direito de Everton Maradona. Esperança não só do time, mas do público que compareceu em massa ao estádio para ver a Caldense. Um chute fraco e rasteiro no canto esquerdo de Vanderlei, mérito do goleiro. Mas também mostrou que nos momentos decisivos, os maiores jogadores da veterana não conseguiram corresponder. Fim do primeiro tempo. E para a etapa final, a esperança se resumiu no fato da Caldense ter um homem a mais. Vantagem que não se refletiu no placar. Gilberto até tentou fazer o que seus companheiros não conseguiram. Gols. Mas ontem não foi um bom dia para a Caldense. Mérito do Curitiba que soube tirar vantagem das deficiências do time de Poços.